Bom dia meus amigos, hoje nós estamos aqui em Goiânia, estamos fazendo a reforma de uma casa aqui, olha como é a situação das paredes, tudo quebrado, já arranquei, já estou quebrando tudo para reformar, olha aí, já comecei a fazer o serviço de pedreiro, nós vamos pintar tudo em essa casa e vamos entregar em tato, olha como é que está a situação, soltou a massa, fofou a parede, tudo danado, olha aí, olha aqui, olha a situação, olha aí, estão fazendo isso tudo aqui, aqui em Goiânia, estão fazendo a massa aqui, olha aí, você que está chegando agora, inscreve no meu canal, ative o sininho, marque todas, olha o corredor da casa, esse é o corredor, olha, estão fazendo aqui o serviço de pedreiro, tudinho aqui, eu deixando intacto, olha, aí, olha, vou deixar a casa nova, vamos pintar a casa, deixar nova, olha, aí, olha, olha os quatro como é que está, olha, está tudo podo, olha aí, olha aqui pra vocês verem, ó, ó, você bate aqui, ó, 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 tá vendo, ó, deu infiltração, tá quebrando o reboco, ó, aí, tá vendo, ó, nós vamos quebrar tudo isso aí, ó, vai aqui pra vocês verem, ó, 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 olha aqui, ó, saindo os pedaços, ó, 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 estamos fazendo tudo isso aqui, aí, ó, olha os paredes, tá, está estufado, ó, ó, está tudo estufado, ó, olha aí, olha a situação disso aqui, ó, isso aí, ó, nós vamos passar a espata aí, ó, aí, ó, tira com a mão, ó, 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 a situação, está tudo estufado, ó, deu humildade, humidade, humildade não, deu humidade, ó, tá vendo, então nós estamos fazendo tudo isso aqui, ó, vamos deixar prontinho, ó, deixa prontinho, entregar pro dono aqui, ó, ó, aí, ó, aí, ó, estão fazendo aqui hoje, vamos gastar uma semana aqui, ó, rebocando isso aqui, vamos entregar tudo intacto, ó, ó, as caixas de lixo, nós estamos tirando as caixas de lixo, aí, ó, aí, ó, aí, ó, estão fazendo tudo aqui fora também, ó, ó, o cimento, cal, argamassa, piso, é, tudo aqui, ó, estão fazendo tudo aqui, ó, 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 cozinha, aqui tem a varanda de serviço, ó, estão fazendo aqui também, ó, 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 varanda de serviço, ó, fazendo tudo aqui, ó, fazendo taba de andame, aí, ó, você que está chegando agora, aí, ó, inscreve aí no meu canal, ativa o sininho, marque todos, tá bom, aí, ó, aqui é a varanda, onde cabe cinco carros, ó, é, ó, ó, tipo, ó, tem um ar-condicionado, tem uns vitrudes de brindex, porta, tudo, ó, estão fazendo tudo essa reforma aqui, ó, vai ficar zero, aí, nós, vamos embora, é, aí, nós, volta para o Mato Grosso, é, você que está chegando agora, escreve no meu canal, o tio Sininho, marque todos, agora, vou ver se eu consigo me ver, né, vamos virar aqui para ver se você vai me ver, ó, e aí, ó, que aí, ó, ó, eu estou aqui, ó, boné da empresa aqui, tudo aqui, ó, 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 então, você que está chegando aí agora, ó, então vai com essa empresa aqui, ó, da Fê, ó, aí, ó, estamos aqui, ó, estamos desse jeito aqui, ó, trabalhando aqui, vamos fazer essa edição aqui, ó, né, você que está chegando agora, escreva aí no meu canal, ativa o Sininho e marque todos, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau!